E aí, pessoal do canal, tudo bom? André, eu vou trazer de novo pra vocês mais um game gratuito da Twitch Prime. Bem, pra quem não sabe, Twitch Prime é um serviço pago da Twitch para assinantes Prime, Prime Video ou Prime da Amazon. Se você não é assinante, Amazon Prime, assine já, 30 dias gratuitos. O link tá aí na descrição do canal pra você já deixar aí, já compensar pra curtir este jogo. Certo? Bem, antes de começar o game, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like, compartilhar com os amigos. Sem mais delongas, vamos ver o game agora. AppStory! Bem, vamos ver se tem em português a primeira coisa que a gente vem sempre xiletar. Vamos ver francês, alemão, espanhol, português, Brasil, gameplay e linguagem. Muito bom. Meus menus e tudo mais, tem português ali, vai ter português aqui também. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Voltar. Dar um novo jogo aqui. E já era. Primeiro episódio aqui, primeira parte é A Ponte. Não sei como é que é esse game, como funciona esse game. Ele parece ser meio que um jogo de tabuleiro, quando eu vi alguns vídeos por aí. Mas, eu acho que posso ter visto errado. Porque eu vi só o trailer. Uma vez por um tempo. Foi o melhor dos tempos. Foi o pior dos tempos. Foi o pior dos tempos. Havia uma garota. E ela rola no meio de um grande foco. Mas, eles foram perdidos. Eles tinham sempre sido perdidos. E assim, ela foi criada. Hum... Tipo um conto de fadas. Cara, que legal. Nossa, J.L.F.E. Nossa... Foi o caminho que ela levou? Ela estava levando isso Ela não sabia Era apenas ali De repente ela sabia onde ela estava Ela estava em casa Ela estava em casa Ela estava em casa Ela estava em casa O caminho foi bloqueado antes dela Ela estava em casa O caminho foi bloqueado antes do que ela estava em casa Ela estava em casa Continua plantando flores. . 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 A descrição que te dá direito a 30 dias grátis Da Prime pra você experimentar E até mesmo baixar esse game e zerar ele Totalmente de graça no primeiro mês Certo? Se curtiu esse game, se gostou desse vídeo Deixe seu joinha, se inscreva no canal Deixe seu comentário Agradeço até aqui ter assistido E vou ficando por aqui Valeu, falou e fui! She remembered exploring the twisted paths The